Vamos voltar lá pra redação da TV Pai Eterno? O Felipe tá lá mais uma vez, chega com mais informações pra gente aí, Felipe, é com você. Wilker, voltando pra falar agora de INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O que é que eu venho falar agora, Wilker? É sobre a questão de um número. Aumentou de 17% para 23% o número, a rapidez de análise de aposentadoria no INSS por inteligência artificial. Ou seja, pelos famosos robôs, entre aspas, né? Ou seja, a cada 10 solicitações de atendimento, 3 são atendidas e, consequentemente, concedidas ou negadas. Esse é um método do governo pra fazer com que... para que a fila seja reduzida, né? A gente sabe que tem quase 2 milhões de pessoas na espera pra pegar esse benefício do INSS. Portanto, essa é uma medida pra tentar reduzir essa fila e acelerar esses atendimentos. E é bom pra gente fazer até uma análise nossa, né, Wilker? Até onde a inteligência artificial, ela pode ser benéfica ou não com essa ascensão toda. Pelo visto, até o momento, ela tá ajudando. Tá ajudando bastante, substituindo algumas pessoas que estariam ali analisando esses processos que podem ser analisados pela inteligência artificial e acelerando o processo, né? Tem processo que é julgado ali, ou concedido ou negado em 6 minutos. Então, isso agiliza bastante e ajuda a reduzir a fila lá do INSS. A gente sabe que tem muita gente nessa fila. Felipe, obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.